E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje pessoal vamos iniciar uma sequência de vídeos bem legal onde a gente vai tocar uma música e vamos comentar tudo que está inserido ali naquela melodia os assuntos básicos, tá? Lembrando que é assunto básico para você que já quer tocar aí para os seus amigos no barzinho, beleza? Eu ia fazer um assunto mais teórico, começa lá da escala diatônica de dó e extrair todas as coisas a partir dela, enfim, onde a gente ia aprender muita coisa mas para fazer um assunto teórico eu estou precisando ainda me organizando no meu equipamento de gravação para poder mostrar na tela as coisas bem detalhadas para vocês, mostrar por exemplo uma tablatura uma melodia e eu não tenho ainda como fazer gravação desse tipo, beleza? Então enquanto isso eu escolhi fazer uma série de vídeos para vocês onde eu toco uma música antiga, música atual, vários ritmos diferentes aí a gente vai comentar os assuntos básicos, como por exemplo a levada, a batida vamos comentar o campo harmônico, o que está sendo usado daquele campo harmônico, enfim né? A função, né? Daquele determinado acorde, o grau, beleza? Se tiver um acorde estranho, diferente, a gente vai comentar também, beleza? Então é isso aí, eu estou falando rápido por causa do vídeo, né? Para não ficar grande depois em cada vídeo eu vou falando mais alguma coisa, beleza? E hoje a música escolhida, Casamento Forçado, de Amado Batista uma música bem legal, bem fácil, beleza? A gente só não vai comentar solo nessa série de vídeos, beleza pessoal? Porque solo é um pouquinho mais difícil, enfim a não ser quando precisar demais essa música, por exemplo, ela tem um pedacinho do solo dela onde pede demais que a gente faça aí nesse caso a gente faz, para não ficar faltando beleza? Então vamos lá o ritmo melhor para você que está começando é essa batida aqui, ó me unir alguém que eu não queria forçado pelas leis e a família me arrependo tanto, tanto do que fiz se houvesse outra vida eu queria pra poder viver de novo consciente beleza? O que acontece aqui? É claro, começamos no Mi que a gente chama de tônica, né? Depois a sequência fizemos isso eu vou falar da progressão beleza? Que foi usada aqui nessa música é... fomos para um Lá maior no campo harmônico de Mi o Lá é o quarto grau que tem a função subdominante beleza pessoal? depois fizemos um Si maior que no campo harmônico de Mi maior é o quinto grau e tem a função de dominante beleza? pronto essa música, ela paira nesses três acordes né? Bem fácil, bem... né? Bem simples depois vai entrar no refrão daqui a pouco eu toco ela inteira pra vocês vai entrar no refrão um Ré maior esse casamento imundo e sujo me acabou de ver esse pensamento inútil não quero pra nenhum de vocês tá? a gente não vai fazer solo como eu disse mas esse pedacinho aqui é muito necessário nessa melodia beleza? então aqui vamos lá é... o Ré esse Ré maior pessoal não faz parte do campo harmônico de Mi maior porque o Ré do campo harmônico de Mi maior é um Ré menor sustenido tá bom? e tem um detalhinho nele ali que a gente chama de meio diminuto também beleza? e aqui a gente fez um Ré natural maior olha aí o que acontece? acontece quando isso acontece a gente a gente diz que o campo harmônico tomou emprestado ao seu homônimo e quem é o homônimo de Mi maior? é o Mi menor então Mi menor que tem esse Ré maior aqui na sua posição natural tá vendo? então ele vem emprestado do Mi menor beleza? é emprestado quando isso acontece então vamos lá isso aqui essa levada aqui com esse tchan 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 aqui já é o que estou fazendo tá? mas eu eu digo pra você que é melhor você fazer assim ó tá? essa levada é bem mais fácil pra você aí depois você pode enfeitar fazer as brincadeiras enfim tá? aqui já é eu porque eu vou cantar ela inteira pra você aí depois você não sei se você sabe a letra enfim mas é muito legal pra cantar nas rodas de amigos vou cantar só a primeira estrofe né? me unir alguém que eu não queria forçado pelas leis e a família me arrependo tanto tanto do que fiz se houvesse outra vida eu queria pra poder viver de novo consciente ter a vida um pouco livre independente me arrependo tanto tanto do que fiz ser um homem ser maduro e ser feliz esse casamento imundo e sujo me acabou de ver esse pensamento inútil não quero pra nenhum de você estou livre a liberdade chegou tá? eu não vou cantar toda mas é claro você deve saber a letra né? essa é a segunda estrofe senão o vídeo vai ficar grande tá bom? eu vou mostrar mais outro detalhinho aqui pra vocês estou livre estou livre tá bom? então é isso aí o que é que tem mais meu Deus pra falar dessa música assuntos básicos né? o solinho deixa eu mostrar aqui pra vocês né? olha aí tá vendo? você termina no mi se não quiser arrastar assim né? porque fica legal né? fazer esse slide aqui tá? a gente não vai falar de solo mas no caso dessa harmonia dessa melodia aliás essa melodia ela precisa demais que a gente faça esse pedacinho aqui beleza? tá bom? é simples demais olha aí sem som pra você ouvir acabei fazendo o som então é isso aí casamento forçado amado batista ali tá o esqueminha o tom a progressão que foi usada beleza? então é isso aí espero que eu tenha sido útil aí pra você aí que tá começando aí no violão ok? obrigado aí compartilha aí esse vídeo aí eu vou fazer muitos vídeos vocês vão ver bem legal aí pra vocês tchau 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 tchau